Eu estou tomando os vídeos do ano de 2020 desse canal, eu vou criar uma série especial sobre perspectivismo, porque eu estive em contato com o texto maravilhoso do Viveiros de Castro, traduzido no final do ano passado, um corpo feito de olhares, e é um texto tão rico, tão extenso que vale a pena dividir em vários blocos, em várias séries, em vários capítulos, para que a gente possa se deter mais detalhadamente nesses conceitos, nessas ideias, e que a gente possa refletir a respeito de outras visões de mundo e entrar em contato um pouco mais com essas alteridades que compõem o nosso próprio país e muitas vezes passam desconhecidas por uma vida inteira, mesmo entre os cientistas sociais. Bom, para começar então, é interessante enxergar como o Eduardo Viveiros de Castro se debruça sobre a visão de corpo, sobre a visão de humanidade e, consequentemente, a definição do que é o não humano, ou o que é o diferente do humano, postulando assim, uma vez que a própria ideia de humano se constitui de uma maneira muito mais universalizante do que a gente imagina para essas sociedades ameríndias. Então, vale a pena pensar como nós, estudiosos do corpo humano, estudiosos da constituição do sujeito humano e muitas vezes herdeiros de um pensamento eurocêntrico, que pensam o corpo em função de um tipo ideal, até como já falei aqui em outros vídeos. O corpo, então, na visão eurocêntrica, ele recebe uma só vez, uma forma e um único destino. Mas há sociedades que isso não acontece, vai dizer Viveiros de Castro. E o perspectivismo está aí para mostrar como. A forma do corpo para as sociedades ameríndias muitas vezes é determinada pelo olhar dirigido a ele, ou seja, em função da relação que outra pessoa se estabelece com ele. Então, o corpo humano, ele não ocupa um lugar único e estável. A sua forma é inteiramente relativa à perspectiva de quem está testemunhando isso, seja ele humano ou não humano. Como assim, Cláudia? Assim, por exemplo, um eu, enquanto uma humana, sou vista e observada por algum animal, não necessariamente como humana, mas esse animal, quando ele está entre os de sua espécie, ele os enxerga, todos os da sua espécie, como humanos. E talvez me enxergue ou como presa ou como predadora dele. Ou seja, não há uma fixação, não há uma rigidez nessa constituição. Sendo assim, como é que fica a posição do sujeito? A posição do sujeito tão bem construída pelo pensamento eurocêntrico, que seria então própria a humanos. A posição do sujeito para as sociedades ameríndias, ela também é variável. Ela está disponível para os espíritos, para os animais, para as plantas e até mesmo para os artefatos. O que quer dizer que tudo é uma questão de perspectiva. Da onde que eu estou olhando, para quem que eu estou olhando, que contexto que eu estou. E principalmente se eu estou num ritual, se eu não estou num ritual, se eu estou numa guerra ou se eu estou numa caça, se eu estou diante dos meus inimigos ou se eu estou junto dos meus. Eduardo de Viveiros de Castro vai dizer assim, a subjetividade constitui-se, antes de mais nada, não apenas pela linguagem, pela comunicação com o semelhante, pelo contato com eles, mas também por uma outra faculdade, que é a arte de ornamentar o corpo, adornar esse corpo com penas, com pinturas, com artefatos, com cocares e também a capacidade de interagir verbalmente, ou seja, a consciência de ter e ver em seus semelhantes corpos de humanos iguais a si mesmo e interagir com esses corpos ou ainda amansar esses corpos daqueles que são distintos de si. Ou seja, a capacidade de fato de agir sobre a matéria, a capacidade de fato de criar pessoas, de fabricar pessoas. Viveiros de Castro conta como em muitas aldeias, o bebê índio, ele não nasce propriamente daquela tribo, ele pode nascer e pode ser capturado, digamos assim, por algum espírito animal. E pra que isso não aconteça, é preciso criar esse corpo, é preciso criar essa criança. Isso se dá muitas vezes por um regime alimentar específico, pelo ato de você alimentar e cuidar dessa criança, pelo fato de você fazer determinadas manobras, massagens no corpo dessa criança, para que ela vá adquirindo ao longo dos anos e ao longo dos rituais o corpo necessário daquela espécie, que é a forma do humano daquela matéria. Sendo assim, um sujeito amazônico é um ser que tem as propriedades corporais e disposições, aptidões necessárias para manter a relação com seus iguais. E esses iguais só são os da mesma tribo. Muitas vezes os de outras tribos, na maioria das vezes, são tidos como não humanos, como totalmente diferentes de si. Outra coisa muito interessante, então, dentro desse tipo de raciocínio, é que a ideia de subjetividade, ela não tem muita coisa a ver, então, com um espaço privado, com um espaço interior da pessoa, dotado muitas vezes de algo muito peculiar e a minha subjetividade específica, individual. Nesse contexto mais eurocêntrico, a subjetividade, ela tem toda uma forma mais social, mais cultural, que muitas vezes nós, ocidentais, associamos à nossa mente, ao nosso espírito. Para os ameríndios, ao contrário, essa subjetividade, ela é constituída por esse conjunto de coisas que nós agrupamos sobre o termo de cultura, que é o alimentar-se, a forma de fazer guerra, a forma de se adornar, a forma de se vestir, a forma de se comunicar e se criar essa relação com o outro. Para nós, ocidentais, muitas vezes a intimidade do sujeito, que é o seu núcleo mais central, se situa muitas vezes acima da cultura, ou seja, existe a ideia de sujeito universal, enquanto que ela é também reservada apenas a nós, os humanos, que estaríamos, então, acima das outras espécies. Já para os ameríndios, o sujeito é cultural, o que significa que essa inscrição na ordem da cultura, ela não limita os membros de uma determinada tribo, aqueles considerados como pessoa. Mas, na verdade, o sujeito está no fundamento de algo muito mais amplo, trata-se de uma subjetividade que transborda, que se espalha para além da espécie humana. Há sujeitos nos animais, há sujeitos nas plantas, há sujeitos nos espíritos, há grupos, há espécies distintas, há entidades do sujeito, que têm necessariamente todos os atributos da cultura, incluindo aí os corpos que não diferem dos corpos humanos por sua organização e sua forma geral. O que acontece é que, muitas vezes, esses corpos, eles se travestem, eles se vestem de uma determinada forma, justamente para saírem nesse contato de relação com o outro. Então, muitas vezes, nós humanos de uma determinada tribo, por exemplo, podemos nos vestir ou encarnar, através de rituais e uma série de procedimentos, encarnar muito mais a posição de predadores para que, diante dos nossos reais predadores, nós sejamos vistos como iguais e eles não nos vejam como presas. Isso quebra um pouco a nossa cabeça, quebra um pouco a nossa lógica, mas esse é o intuito da antropologia. Há muito mais a conversar sobre isso. Nos próximos vídeos, eu vou falar um pouco sobre os adornos, sobre o papel dos rituais, mas o que é importante a gente reter, então, é que nós, humanos, o corpo humano é a materialização de uma relação muito mais que não é nem de predador nem de presa, mas uma relação de filiação com os outros, ou seja, você está dentro de um grupo, você é parente de determinadas pessoas. Dessa forma, a humanidade é um modo de percepção acessível a todos os tipos de seres e, de maneira nenhuma, uma espécie natural. A humanidade, ela deriva, sim, da suspensão ou da negação de uma predação. Ela não precede essa predação, o que quer dizer que, muitas vezes, para os povos indígenas, não é, então, a dimensão subjetiva que se forma como o núcleo da humanidade, mas, antes de ser um princípio que justifique a posição de sujeito, a nossa corporeidade humana e a nossa subjetividade ou interioridade derivam da qualidade de sermos membros de algum grupo. Sendo assim, é uma roupagem, o corpo humano é uma roupagem de cada espécie, assim como as outras, não sendo nada mais, nada menos do que uma forma padrão do sujeito enquanto membro de uma sociedade. e assim como o núcleo da humanidade e assim como o núcleo da humanidade. E assim como o núcleo da humanidade.